Muitos de vocês sabem que aqui no Minecraft Irmandade é possível roubar corações de outros jogadores. Quando você derrota um jogador, você consegue literalmente arrancar um coração dele e colocar em você. E isso é uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já fez várias vezes. E levando em conta que você pode arrancar o coração de uma pessoa, você aumenta a sua vida. Agora, alguém já parou pra pensar qual será que é o limite? Porque ninguém nunca passou de duas barras. Então no vídeo de hoje, o meu objetivo é literalmente chegar ao máximo de corações possíveis no Minecraft e depois ver o que acontece se eu conseguir mais um coração. Pra ser sincero, ninguém da Irmandade sabe o que acontece e a gente vai descobrir hoje junto. Então se você quer saber, assiste o vídeo até o final e se inscreve pra apoiar essas ideias loucas que eu tô tendo. Se o celular tá travando muito, tá sem espaço pra foto ou app, ou os seus jogos tão travando, você tá preocupado com sua privacidade, porque vamos combinar que sempre tem alguém xeretinha querendo ver suas coisas, né? Noxbooster veio pra resolver tudo isso agora mesmo. Dentro do Noxbooster vocês podem ver que temos várias coisas, como acelerar o celular, segurança, resfriar a CPU e economia de baterias. E muito mais. Tá, primeiro, esse aqui é o meu Minecraft que eu tô jogando agora. Como vocês podem ver, não está lá aquelas coisas. Pra ser sincero, o meu celular tá muito cheio e tá bem quente. Vamos entrar agora no Noxbooster. Vamos começar acelerando o celular. Pronto, otimizado com sucesso. Já vamos aproveitar e vamos usar a limpeza de lixo, que é só clicar em limpar aqui. Bom, ele tá carregando tudo que dá pra jogar fora aqui do celular, que é coisa inútil que a gente não usa. Pronto, já limpou. E agora vocês podem ver que tá verdinho o ícone de limpeza, significa que a gente realmente já deixou o celular pânico. Agora, vamos deixar ele geladinho, com um resfriador de GPU. Prontinho, basicamente ele fechou tudo que era inútil no celular, que tava aberto, fazendo o celular ficar mais quente. E agora ele tá supimpa. E agora o passo mais legal de todos. Vocês vão apertar em ferramentas e vocês vão vir em aceleração inteligente pra otimizar o jogo. Selecionei aqui o Minecraft e pronto, já estamos otimizando o nosso jogo. Prontinho, agora o nosso Minecraft está muito bom. Bom, se isso não te convenceu que Noxbooster é o melhor aplicativo pra ser no celular na sua vida, eu não sei o que vai convencer. Então, baixa já Noxbooster, link na descrição. E faz o seguinte, se você baixar e o bagulho te ajudar, você vai lá e avalia ele com 5 estrelas, mandando um belo vídeo. Então não esquece, Noxbooster, link na descrição. Então ó, pra você aí que tá com o celular lagadão, já entendeu né galera? Passa lá no Noxbooster, porque vai ajudar o Mano Lajota demais. Vocês não tem ideia o quanto essas propagandas ajudam, de verdade mesmo. Enfim, a gente vai ter que ir atrás de muitos corações hoje, tipo, muitos mesmo. Mas, eu tenho uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês. Eu ando trabalhando muito na decoração da nossa base secreta, como eu venho comentando. E ela tem muitas áreas bonitas, como por exemplo, essa área das abelhas, que é a área que eu acho mais bonita dessa base. Eu gosto muito dela, eu acho ela muito fofinha. Mas, a nossa base não tem só ela. Eu, por exemplo, expandi fazendo um mini pira aqui, só pra tipo, ter mesmo. Eu gostei bastante, honestamente, com fofinho. E eu também fiz essas plantinhas aqui e essa parede de decoração. Bem legal, né? Só que não acabou por aí, tem mais. Só que deixa eu dormir pra mostrar pra vocês de dia. Bom, e aproveitando que a gente já dormiu e acordou aqui na nossa base secreta, que é muito louca. Eu decorei outras partes dela. Basicamente, esse aqui é o nosso quarto, que já tava assim anteriormente. E aqui tem essa salinha, que eu nunca mexi ela. Pra ser sincero, o criador original dessa casa, ele já deixou assim e eu não quis mudar, eu gostei. Agora, vamos pras partes que eu mudei. Eu fiz esse mini depósito aqui, bonitinho. E reformei todo esse corredor. Troquei as paredes, o chão, troquei praticamente tudo. Honestamente, achei bem legal. Ah, e eu fiz uma sala de TV também. Como isso aqui é uma casa, eu senti que era obrigação minha ter uma sala de TV. Então, a gente tem uma salinha de TV bem maneira aqui, com vista pro nosso dragão de gelo. E a gente tem umas armaduras escondidas aqui. Olha só que da hora. E isso basicamente deixou o nosso andar de cima da nossa base secreta totalmente decorado. Que pra mim é uma realização incrível. Mas, eu não parei por aqui, eu fiz muito mais. Sério, a base tá praticamente completa. Na realidade, eu acho que a nossa base secreta tá completa sim. Pra quem lembra, esse aqui é o hall de entrada que eu fiz um tempo atrás. E fiz até uma área pro nosso gatinho Illume. Na real, Illume, vem comigo nesse tour. Aqui é a nossa sala de jantar, muito linda por sinal, né? Tem fogueirinha, tem essas áreas bonitas, tem um aquário bonito. O Illume gostou daqui, ó. Eita, foi até ali, ó. O único problema é que a gente não tinha uma cozinha. Como eu disse, a gente não tinha. Olha só essa cozinha que eu fiz, que da hora. Eu adorei esse jeito de usar a madeira da jungle descascada como chão. E tudo que eu usei, sei lá, tá... Eu gostei demais, eu achei bem simples e bem legal. Tem uma pia com uma vista incrível. Tem fogãozinho. Ô, esse fogão é muito louco, gente, ó. Não, eu já vou mostrar pra vocês. É uma fogueira acesa, depois uma fogueira apagada. E depois um carrinho com funil. E depois, uma trepidó de ferro empurrada com pistão. É muita coisa. Também temos um faquero, um copinho. E essas coisas de cozinha. Aqui continua nosso depósito com nossos itens. Aqui na frente, eu só coloquei algumas caixinhas aqui pra preencher o espaço. E agora, entra numa das partes mais bonitas da nossa casa. E Lumi, você vai adorar ela, fica vendo. Tcharam! Lembra aquele jardizinho que a gente fez? Eu decorei ele. Pra ser sincero, o nosso amigo Alquinho ajudou a gente. Eu compartilhei tela pra ele. E daí ele foi me dando algumas dicas e algumas ideias. Ele me ajudou, por exemplo, fazendo esse arco super lindo. E também espalhando algumas plantinhas. Sério, gente. Essa área de piquenique ficou muito linda. Eu adorei, mano. Deu uma vida nova aqui pra nossa área externa. E também tem essa área aqui de plantinha. Que eu e o Alcor, a gente fez brincando. E a gente gostou, a gente acabou deixando. Então, mano, muito legal, né? O Lumi gostou, pelo jeito. Fora isso, eu acredito que a nossa base já estava totalmente decorada. A única coisa que eu fiz também, de novo, foi arrumar a estrutura. Pra quem não lembra, como vocês podem ver, a nossa ilha, a nossa base é uma ilha artificial. Isso aqui não existia nada. Eu subi uma ilha do zero e fiz tudo. Então, todas as construções estavam voando praticamente. E agora, como vocês podem ver, eu arrumei praticamente tudo. Ó, daqui vocês podem ver um pouco mais. Então, basicamente, agora é uma ilha de verdade. Não é mais um pedaço de terra voando. Vem pra cá, Lumi, vem pra cá. E pra mim, honestamente, fazer uma decoração tão completa e linda na nossa base é uma coisa que agrega demais pra mim. Porque, pra quem não lembra, essa casa é uma casa que não fui eu quem inventei. Eu peguei ela da internet. Porém, ela era linda, sim. O único problema dela é que a única sala que ela estava feita era esta sala aqui e os dois quartos lá de cima. Então, tudo que está aqui, pra lá e pra lá, foi tudo eu. Então, sabe? Muito orgulho, sério. Mas, chega desse papo. Vamos colocar nossa armadura. Porque, como eu falei, hoje eu quero chegar ao limite máximo de corações possíveis aqui dentro do Minecraft Irmandade. Pra ser sincero, eu não sei o que acontece depois de chegar no limite. Eu quero muito testar. E eu tenho um plano pra conseguir esses corações. Primeiro, vamos voltar pra Vila Ximpank. Aqui na Vila Varza vai começar o nosso grande plano. Eu tenho várias pessoas que eu posso conseguir corações. E uma delas, eu acho que vai ser muito boa. Aliás, ah não, ele tá ali, nem ferrando. Bom, de qualquer forma, o Deletinho trouxe um zumbi gigante pra Vila. Eu já exploro ele. Antes, eu preciso arrumar uma maneira de pegar os corações que tá na base do house escondido. Primeiro, vamos tomar a porção de invisibilidade. Jogar fora. E remover a armadura. Assim, a gente tá totalmente invisível. Bom, o que vocês não sabem é que é o seguinte. No último vídeo aqui de Irmandade, a gente fez uma batalha final contra o house pra ver quem ia ficar com aqueles tridentes. E, spoiler do vídeo passado pra vocês, eu ganhei. E durante essa batalha, eu fiquei com dois corações, basicamente. Um do Pedrux e um do house. E eu devolvi pro house. Só que, nesse momento de agora... Ai, será que ele ouviu abrir a porta? Não, ok. Então, e nesse momento que eu fiz isso, aconteceu a seguinte coisa. Eu devolvi os corações pra ele. E tá aqui, só que eu acho que ele não pegou, porque eu não avisei ele, eu só deixei. E já que o house me roubou diversas vezes nessa mesma série, principalmente roubando o tridente. Eu acho que eu posso roubar o presente que eu dei pra ele de volta. Porque eu não falei no momento que ele devolveu os corações. Então, meio que, na realidade, não é um roubo. Porém, eu fiquei de dar esse coração pra ele. Então, eu acho que o ideal é ele não saber que isso tá acontecendo. Mas eu acho que, então, se ele descobrisse que tinha dois corações aqui na base dele, ele ia querer pegar ele na mesma hora. Então, eu acho que, nesse momento, é uma coisa que eu quero que ele descubra. E vamos embora daqui, antes que a poção acabe. Na realidade, eu ainda tenho cinco minutos de invisibilidade. Então, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Mano, como que o Delete trouxe um zumbi gigante pro servidor? Qual o sentido disso, mano? Alguém, por favor, me explica. E o legal é que, se vocês olharem aqui nas configurações do Minecraft, tá literalmente mostrando que é um zumbi gigante. Então, não é um zumbi normal com alguma textura modificada. Esse servidor não é normal. Ele não é nem um pouco normal. Agora, deixa eu me esconder aqui pra tomar esses dois primeiros corações. Vamos lá, então. Um e dois. Com isso, já temos dois corações a mais que o limite básico do Minecraft. Agora, é só a gente arrumar pelo menos mais oito. Agora, esse negócio vai ficar louco. E, bom, eu tava esperando um tempinho, porque toda vez que a gente perde ou ganha um coração, a gente ganha um efeito de fraqueza. E o efeito de fraqueza, pra quem não sabe, deixa a gente fraco, literalmente. Então, eu tava vulnerável. E daí, nesse tempo que eu tava esperando, eu descobri que o Elko entrou no servidor. E com o Elko Online, eu posso tentar comprar curações dele, ou pegar, mas eu vou tentar comprar. Mas antes, olha que legal isso daqui. Apareceu uma cabeça do Knight gigantesca aqui, né? E olha só que interessante, mano. Dentro dessa cabeça dele, tem quatro cristais daquele explosivo do The End. Isso me dá medo. O que é isso, eu não sei, pra ser sincero. E duas molduras, que dá a entender que tinha alguma coisa aqui. Será que ele tá bem? Pra ser sincero, eu tô sentindo falta dele. Era legal os momentos que a gente tinha junto, fazendo gracinha. Mas, de qualquer forma, deixa eu mandar uma série pro Elko, e vamos tentar encontrar ele, que eu preciso de coração urgente. Arkin, Arkin, Arkin. E aí, LG, tá bom? Bom, Arkin, você, como você tá? Eu tô bom, mano. Faz tempo que eu não te vejo. Tá, aqui, eu vim aqui na sua loja de poção, porque eu tenho que encomendar uma poção com você, cara. É sério isso? É, mas é, aqui, ó. É uma poção que você não vende normalmente. Então, como que eu vou te entregar esse produto, se é uma poção que eu não vendo normalmente? Aqui, ó. Quero comprar corações. Na real, eu preciso te contar o que eu tô fazendo aqui. Hoje eu não tô trabalhando. Você vê que eu tô full armadurado aqui, ó. É verdade, né? Você nunca tá assim, né? Gostei, interessante, né? Interessante? Eu tô prestes a talvez ter uma mega treta com o House, por causa daquela história dos vikings e minis e tudo mais. E aí, mano, perder dois corações pode ser meio complicado pra mim nesse momento. Olha, eu tenho umas informações úteis pra você. Bom, o House já perdeu dois corações pra mim outro dia, e ontem ele perdeu outro coração pra mim. Então, meio que eu já arranquei três corações do House. E a outra é que... Bom, se ele for mexer com você, você pode, com certeza, contar comigo como aliado no PvP. Ah, peraí. Então, agora ficou interessante. Vale muito a pena pra mim perder dois corações e ter você como aliado, porque você é muito bom no PvP. Eu aceito te dar esses corações se eu puder te chamar de meu aliado. Cara, você sempre pode me chamar de aliado. Então, Aquinho, eu acho que pra mim é uma negociação boa, né? E, obviamente, como eu sou dono da loja de corações, eu vou pagar o mesmo valor que alguém me pagaria se fosse comprar um coração meu, tá bom? Porque eu acho que é o mínimo, né? Tá, concordo. Que seria a netherite? Exato. E como eu queria dois corações, vão ser exatas seis barras de netherite. Tá de boa pra ti? Caraca! Tá ótimo! Isso vai ser muito bom. Eu tô precisando de umas armaduras extras, LG. É, eu ia falar, faz uma armadura extra. Tem, tipo, certinho pra fazer uma picareta, um machado e uma armadura completa. Nessa situação que você vai passar, eu acho que sempre é bom ter uma armadura extra aqui. Com certeza. Bom, então, peraí. Isso dói? Um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra deixar a situação segura pra você. Ah, então, peraí. Aí, caraca! Perdi um coração. Peraí. Tá, pronto. Boa, agora você me droppa os dois. E, bom, toma cuidado por um tempo, porque se você não tá, você tá com fraqueza a dois. Então, você não pode entrar em combate agora. Cuidado. Tá bom, eu vou ficar de boa aqui, vou descansar. Espero que o arroz não apareça. E qualquer coisa eu peço ajuda. Né, se precisar, você me chama. Bom, deixa eu te dar suas negritas aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alquim, muito obrigado pela ajuda. Se você precisar dos corações de volta em algum momento, você fala comigo, tá bom? E por agora, qualquer coisa, dá um grito. A gente é aliado. É nóis, aliado. Falou. Tamo junto. Bom, esses dois corações que a gente conseguiu com o Elker, definitivamente, vão agregar demais pra nossa coletânea. Eu vou atrás de conseguir mais, e depois eu tomo esses corações aqui, porque se eu tomar eles agora, eu vou estar com fraqueza, e como eu tô no meio da vila, não é uma boa. Porém, 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 quanto todavia, o Elker saiu, mas a Nougal entrou no servidor. Então, eu vou tentar ir atrás dela. Se bem que, na real, ela tá ali, ó. Vamos lá falar com ela. Uh, que sorte. Oiê, oiê, oiê. Oi, amigo. Bom? Nougal, necessito de você. O quê? Eu preciso que seu coração seja meu. Ué, o quê, o quê? Como assim, de graça? Não, eu posso pagar em nederita, mas dois corações, então. Que tal? Não, não, calma. Deixa eu explicar tudo pra ficar um pouco mais com sentido, né? É, digamos que eu tô precisando de corações, e por mais que eu seja a pessoa que normalmente vende corações, hoje eu sou a pessoa que tá precisando. Então, não tem como tu vender, quem sabe, dois corações seu pra mim? Eu pago três partes de nederita por cada coração. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu não te dou dois corações. Dou, não, vendo os corações. Pode ser, tudo bem. Bom, bom. Você quer o pagamento na zenerita ou quer outra coisa? Pode ser nederita mesmo, tá bom. Ó, faz o seguinte, toma essa garrafa e depois você toma outra. E você vai perder dois corações, só que cuidado, porque quando você tomar elas, você vai ficar com fraqueza, tá? Tá, você promete não me matar nesse meio tempo. Mas por que? Não, 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 pense comigo. Se eu fosse te matar, não teria falado, né? Só tudo bem. Ah, não sei, você pode tentar se aproveitando, e no momento que eu tiver tomado as duas, você vai passar a faca e ainda leva mais um. Ó, 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 como prova, metade do pagamento adiantado. Tá. Ai, foi? Deixa eu ver. Só veio uma, faltou uma. Faltou os outros pagamentos também, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Cadê? Ó, eu confio em você, vai. Não, pô, mandando aí, vai. Eu confio em você, vai. Pode confiar em mim. É, dó. Ó, mas não, porra, mesmo? Ajudou demais. Toma uma cenoura aí. Tamo junto. Bom, gente, agora que a gente conseguiu pegar os corações da Nogal, foi tudo um sucesso. Eu vim nada mais, nada menos do que atrás do meu melhor amigo, pra ver pra ele se ele faz essa vendinha pra mim. Vai. Que isso? Você assustou eu, mano. Porque você me tacou, você me tacou veneno. Na verdade, era pra tacar essa poção aqui, ó. Foi errado. Você se eu for, obrigado, eu acho. Meu Deus, pera, deixa eu tirar isso daqui de mim. Delete, seguinte, então, agora que já tirei esse veneno aqui de mim, de você também, né, preciso da sua ajuda, Deletinho. Eu quero ultrapassar os limites do Minecraft. Eu quero passar da barreira de duas barras de vida. Nossa, mas você já não tinha chegado em duas barras de vida? Não, ficou faltando exatos dois corações e hoje eu quero passar das duas barras. Mas será que fica com três, quatro, cinco barras? Então eu quero saber o que vai acontecer. Tipo, eu literalmente não sei, a gente nunca testou, a gente nunca fez nada sobre. Então por que não, tá ligado? Alguém tem que testar nem relógio trabalha de graça, né, Ligê? O que que você me daria em troca? Então, Andrés, ó, eu acho que eu tenho ofertas, eu tenho ofertas. Primeiro, assim, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, ó, tira os dois corações de você, que acho que com você vendo os itens que eu tenho a oferecer, você vai ficar com mais vontade, eu acho. Deixa eu ver, agora você tirou os corações, dando a gente mostrar as coisas que eu tenho pra oferecer aqui, Delete. Primeiro, mano, quem não ia querer quatro diamantes, quatro nederitas e o melhor, um totem da imortalidade, Delete. Sério mesmo? Pô, você não acha bom, não? Tá, tipo assim, o que mais me chamou atenção aqui foi a nederita, mas eu vou aceitar. Só porque é o totem seu aqui, ó, bonitinho. Então, a ideia era o totem ser a coisa mais valiosa mesmo, mas o diamante posso ficar? Pode, toma aí. Faz o seguinte, Delete, dropa pra algum zumbi seu em homenagem à nossa amizade, tá bom? Então, Delete, brigadão, cara. Agora só falta três corações pra eu conseguir chegar ao máximo. Eu tô tentando pegar o coração com todo mundo e você salvou meu dia. Você não tem ideia, cara. Caraca, tomara que você consiga, LG, quero ver, hein? Não, vai dar bom, pode ficar tranquilo. Eu te conto o resultado, tá? Beleza. E bom, agora que a gente falou que o Delete deu tudo certo, a nossa vida está cada vez melhorando ainda mais, porque a gente está conseguindo chegar no nosso grande objetivo de bater o número máximo de corações do Minecraft. O único problema é que, como vocês viram com o Delete, a gente teve que fazer uma negociação diferente, porque minha nederita acabou, eu não tenho mais nederita. Então, a próxima pessoa que eu arrumei pra negociar, eu vou ter que tentar oferecer alguma coisa que não seja nederita. Se isso vai dar bom, eu não sei, mas boa sorte pra nós. Ah, então quer dizer que essa construção horrível é sua? Como assim horrível? Ela funcionou pro que eu queria? Eu não, pera, não, 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 é sério, não, 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 não. Vem cá, não, vem aqui de verdade mesmo, na humildade. Eu trouxe todo mundo de volta. Eu fiz o pedrux, não construiu uma coisa que não seja várzea. Eu reformei todas as suas, tem um relógio gigante, foi tudo reformado. A vila tá bonita, eu fiz uma cobra gigante. Então, e você fez esse cubo, não é um cubo, é uma fornalha de cobre. É porque oxidou ele, Gê, aí ficou assim, entendeu? Enfim, enfim, Sam, 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 te chamei aqui por uma coisa muito importante. Samba, me vem de dois coração seu? Do nada. Ah, precisa de contexto? Tá, 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 tá. Eu vou, darei contexto, Sam, darei contexto. Tá bom, darei contexto. Quero tentar ultrapassar o limite de duas barras de vida. A toda a gente sabe duas barras de vida é possível, né? Porque todo mundo já passou de dez corações, mas ninguém nunca passou de vinte. Eu quero ver o que acontece, mano, será que apareceu uma coisa nova? Eles mudam de cor, sei lá, ou se fica mais forte. Então, eu posso, pode mudar de cor, posso ficar mais forte, pode ficar com três barras de vida normal ou eu posso simplesmente não acontecer nada. Então eu quero pagar pra ver, sabe? Você quer pagar pra ver literalmente quanto você cobra, pai? Então, digamos que eu tava oferecendo em Naderita, mas acabou as Naderita. Tem alguma coisa que eu possa te oferecer por literalmente dois corações? Lg, lembra de uma coisa que eu queria muito naquele desafio que você fez lá antigamente e eu pedi sua cabeça e você não me ofereceu, que era uma cabeça minha com açúcar. Tá, mas você quer uma cabeça minha, mas tem que ser minha, minha ou pode ser uma cabeça minha? Não, uma cabeça sua, sua, matada por Sam. Ninguém tem isso, ninguém tem isso. Quem tem sua cabeça que não serviu, ninguém, né? Ninguém, tá, 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 beleza. Vamos lá, então só pra guardar meus itens no baú, porque eu não quero ter que ficar pegando espalhado por aí. Toma duas garrafinhas aí e tira os dois corações enquanto eu guardo meus itens aqui. Sam, 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 Sam. Eu não sei nem como reagir pra ser, eu não sei nem se isso já aconteceu. Enfim, pode me matar. Nossa, é uma sensação estranha, pra ser sincero. Lg, primeiro de sai. Ai, que da hora que você vai de Juliette, Lg. Nossa, eu acho incrível que eu tô sem armadura e você tá passando dificuldade pra me matar. Meu Deus do céu, que situação. Eu consegui. Por que o nome da tua espada é Juliette? Eu não sei, eu não sei, Lg. Você tá entendendo o nível disso? É uma cabeça do Lg matada por mim. Nossa, valeu muito. Eu já coloquei os caras na garrafa, Lg, Lg. Não, trata, 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 trata. Mas eu tenho que pegar a boca de volta que você pegou, uai. É verdade. Eu tô correndo por... Ah, viu, já tava de graça aí, ó. Não, você vai me devolver a cabeça. Você vai me devolver a cabeça, tá? Ai, meu Deus, vê um montão de coisa junto. Calma, calma. Nossa, por que tu tem tanto item? Eu não sei. Por que tu tem uma estrela do Nether? Porque eu acabei de matar o Interpoz, Alex Gigante. Meu Deus, tá. Seja justo, né? Não, tá, tá tudo, tá todos os seus itens ali, tá bom, Sam? Obrigado. Beleza. A cabeça também tá, né, Lg? Tá, tá tudo ali. Eu não peguei nada, só bem rápido, porque senão ele some, né? Meu Deus do céu, tá bom. Obrigado. Tamo junto, Lg. E agora chegou o nosso grande momento. Basicamente... Ilume, eu vou ficar aqui com você enquanto isso. Basicamente, após falar com a Sam, deu tudo certo. Então, a gente tem todos os corações necessários. Vamos começar a tomar eles, né? Então, agora a gente tem 12 corações. Temos, então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e eu finalmente vou chegar a 20 corações. Eu acho que eu sou a primeira pessoa da Irmandade a fazer isso. E tem até uma conquista. Porém, até aqui, tudo certo. Agora vem a minha grande dúvida. Após chegar ao limite máximo de corações, o que acontece se eu conseguir mais um? Bom, eu preciso de mais um coração, Ilume. Vamos ver se tem mais alguém que possa emprestar pra gente ou vender. Ou ali, tá ali. Alquinho, Alquinho. Oi, e aí, Lajota. Alquinho, lembra que você me ofereceu os corações? Sim. Então, aquela hora eu tava com 10 e eu fui pra 12. Alquinho, eu tô com 20 corações. Caraca, 20? Eu tô com literalmente duas barras de vida completas, Alquinho. Tá, e esse é o máximo, LG? Exatamente, essa é a minha dúvida. Eu preciso urgentemente comprar mais um coração seu, Alquinho. Olha o seguinte, deixa eu me explicar primeiro. Alquinho, eu não tenho três naderitas pra comprar, eu tenho duas. Toma elas aí, pega pra você. Só que é o seguinte, por favor, faz esse desconto pra mim, porque eu preciso saber o que acontece. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se ver, LG. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar nada. Guarda essa garrafa. Lembra que eu comprei um coração seu lá atrás, logo que você abriu a loja? Lembro, lembro, você foi o meu primeiro cliente. Exato, eu ainda tenho ele guardado. Eu acho que seria um uso incrível pra esse coração verificar o que acontece depois que passa do máximo, teoricamente, né? Você vai abrir a mão de um coração pela ciência, então, Alquinho? Sim, pela ciência, com certeza. Mano... Eu preciso buscar ele, porque ele tá na minha base secreta. Tá, tá, então vai lá que eu te encontro, então, pode ser? Tá bom, onde que eu te encontro depois? Coelho Dourado. Tá bom, beleza, eu vou lá buscar e já vou. Tá bom, é nóis. Para ser sincero, eu tô desacreditado que o Alquinho tá disposto a oferecer um coração totalmente de graça, mas eu tô muito feliz. A minha curiosidade tá me matando. Eu preciso saber o que acontece quando eu passo de duas barras de vida ou se dá pra passar mesmo. Aí, aliás, você tá vendo o vídeo até aqui? Ó, se inscreve, tá? Ó, o Alquinho tá vindo. É o quê? Tá vindo com o coração. Olá, menininho. É o quê? Tá animado. Tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Tá, é o Quinho. Meu Deus, pera, deixa eu pensar. Não, pera, eu tô perdido. Eu não sei o que fazer. Tá, é o seguinte. Quando você falar já, eu vou tomar essa garrafa de coração e eu não sei o que vai acontecer de verdade mesmo. Então, vai, faz as onças aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou contar até três e falo já, hein? Tá. Um, dois, três, já. Iiiiii... Ué? Eu não consigo adicionar mais coração, falou? Caraca, e ele continuou na garrafa. Peraí. Oh! Peraí, e se eu dropasse a garrafa vazia? Essas daqui também, deixa eu ver. Nem ferrando. Alquinho, eu realmente cheguei no limite absoluto. Mano, e o coração continua aqui. O primeiro que você me deu. Alquinho, esse coração é especial. Guarda ele pra sempre, meu Deus. Eu vou levar ele de volta pra sala secreta de onde ele dava e ele vai ficar lá pra sempre. Boa, perfeito. Mano, obrigado. A gente se vê por aí, Alquinho. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau!